Feito em casa, com a explosão de contágios, os europeus investem em autotestes da Covid-19. Na França, um dos países mais atingidos, o governo está oferecendo autotestes de graça para idosos e pessoas em grupo de risco. A venda desses testes também foi liberada em supermercados e não é mais necessário fazer o PCR caso o teste feito em casa dê positivo. A medida é para evitar filas em locais de testagem. O mesmo está sendo adotado na Itália, mas por lá, todos precisam pagar pelo teste que pode custar o equivalente a R$ 44. A Inglaterra, que tem o maior programa de testagem da Europa, oferece kits de autoteste de graça. Só essa semana em que o Reino Unido bateu recorde no número de casos de Covid-19, o governo britânico distribuiu cerca de 600 mil kits por dia, 50% a mais que na semana passada. David foi até este centro de distribuição de testes em Londres para pegar mais kits. Ele conta que os filhos fazem o teste em casa toda semana para ir à escola. Ele também faz questão de fazer o autoteste quando vai encontrar alguém. Thaís tem a mesma preocupação. Duas vezes por semana faz o teste em casa. Num deles, descobriu que estava com Covid. Eu descobri que tinha sem ter nenhum sintoma, senão, do contrário, estaria ali espalhando, sem saber. Análises feitas pelo Serviço Nacional de Saúde Britânico mostram que os autotestes têm 99,97% de eficácia. A estimativa é de que a cada 10 mil testes, menos de três apresentem resultado falso positivo. O governo anunciou que a partir da próxima semana, pessoas que testarem positivo com autoteste devem se isolar, mas não vão precisar mais fazer o PCR para confirmar a infecção.